Música Música Jogando aposta alta num contato sem pescoço Em cada fato desse filme eu fliperama Cuidado com os moleque que hoje a fonte tá sem grana Se vende bonde hoje vai se divertir Meu verso eu passo em grama pra ninguém se distrair Costuro a base na batida só relato Descrevo nessa história só família sem retrato Tentar correr atrás do troco viver não tem desgosto No buzo todo dia sem carona fica osso Só arma na sua cara emprego é coisa rara Registra em documento amanhã não tenho vaga Aí te pergunto como vai pagar suas contas Convite leva o crime nós que vai adoçar sua boca Já preparado hoje não vou marcar toca Disparo de palavra nós que vai trocar sua roupa Zero oz e ta na linha Zero oz e quer mudar Zero oz e ta na linha Zero oz e ta na linha Toma ai pai toma ai É isso ai Daquele jeito que tá moleque Malheiro que ele contato demais Fome e transparência pra quem vem de ideia curva De ideia curva Mundão, construção, diversão, pinote Meu clã pesadão, reação da shock Tá bom chapadão na visão dos copy Tá sem reação no mundão sem corte Pensa e dentro na luta lá fora Letra na base, reflita, vambora Ganhando espaço registro no game Passo, repasso, a versão ta no gene Zero oz e ta na linha Zero oz e quer mudar Zero oz e ta na linha Toma ai pai toma ai É isso ai Daquele jeito que tá moleque Malheiro que ele contato demais Zero oz e ta na linha Zero oz e ta na linha Zero oz e quer mudar Zero oz e ta na linha Zero oz e zero oz e ta na linha Zero oz e zero oz e ta na linha